Bem, gente, a gente está com um novo número da Margem Esquerda, da revista Margem Esquerda da Boitempo, que vem com o dossiê Marxismo e a Questão Racial. São dois temas que muitas vezes a gente se pergunta, tem aproximações, tem distâncias, tem tensões, tem conflitos? Eu diria que tem, são duas, digamos, áreas tensas, às vezes conflitantes, mas o que eu acho que esse dossiê traz, a grande virtude desse dossiê, é demonstrar que a chamada questão geral, a chamada questão de classe, ela não está em contraposição às chamadas questões específicas. Até porque quando a gente pensa racismo e sexismo, como a própria Angela Davis e outras teóricas do feminismo vêm apontando, elas dizem que são duas variáveis estruturantes. Então, todo o movimento que a gente tem do ponto de vista de uma tradição marxista, que foi de desnaturalizar a classe, tanto o feminismo quanto os movimentos negros, eles fizeram um procedimento semelhante, que é desnaturalizar também a raça e desnaturalizar o gênero. Então, eu acho que é um dossiê que trabalha do ponto de vista da perspectiva de uma plataforma onde essas hierarquias e essas desigualdades se dão. É impossível, num país como o Brasil, a gente pensar a questão de classe, se ela não vir colada com a questão racial e a questão de gênero, a gente tem vários exemplos. A sobre-representação da pobreza com a população negra, o feminicídio das mulheres negras, as mulheres negras ganham bem menos, as mulheres em geral e, particularmente, as mulheres negras, o que nos permite dizer que a exploração capitalista tem, sim, um fundamento racial e de gênero. Ora, se a gente tomar essa perspectiva como uma perspectiva prioritária para o enfrentamento do capitalismo, é preciso que, de fato, a gente dissipe essa perspectiva do que vem primeiro, aquela famosa, o que vem primeiro, o ovo, a galinha. Eu acho que o dossiê, ele nos mostra, sob várias perspectivas, que ele se instala no golpe só. A exploração capitalista, ela instala o racismo, ela instala o sexismo na exata medida em que a questão de classe, ela aparece como algo estruturante. Então, eu acho que, de fato, é um número que vem aí trazer novas angulações, novas perspectivas críticas, reflexões para a gente avançar no debate e qualificar o enfrentamento do capitalismo e das desigualdades de classe. A gente pode falar da Sueli Carneiro, um dos ícones do feminismo negro e que integra o dossiê da margem esquerda, que é uma mulher que a gente precisa escutar. Assim como a Angela Davis, assim como a Patrícia Rincoles, a Sueli Carneiro é uma mulher dos fundamentos e uma das grandes colaborações que ela vem dando para o feminismo negro é exatamente tirar o feminismo negro de um lugar específico, de uma demanda que é só nossa, inserir a luta das mulheres negras no debate nacional. A Sueli Carneiro considera para ela, é impossível a gente pensar um projeto de país, a gente enfrentar as desigualdades sociais, as hierarquias de classe, sem a gente tomar o drama, que é exatamente disso que se trata, o problema da mulher negra como um problema central, como um problema urgente, como um problema fundamental. E ela é, além de uma ativista com uma trajetória rica, é uma intelectual de proa, uma filósofa, uma mulher que tem contribuições importantes e que esse, digamos, cabedal da Sueli Carneiro vem enriquecer e, de fato, é uma mulher dos fundamentos que orienta o debate hoje e que nós somos, de certa forma, devedoras e devedores dela. Quando eu falo que nós somos devedoras, não somos só nós, mulheres negras ou homens negros. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto pessoas que pensam um outro país, todos nós somos, de certa forma, devedoras das ideias da Sueli Carneiro, ainda que a gente não saiba. Portanto, é um convite para a gente conhecê-la, para a gente difundir as ideias de uma mulher importante, de uma intelectual orgânica importante, que vem, de fato, contribuindo para o enriquecimento, para as críticas, para o debate no campo das desigualdades e da exploração capitalista, sexista e racista. Legenda Adriana Zanotto